Fala galera top! Aqui o Tiago Staff marcando o presente pra vocês pra avisar que nesse dia 26 de junho dia 26 de junho, temos Arraiar Solidário com ele, o Anderson Life aí ó, segue o card aí ó, essa é a vinheta do homem aí ó O Anderson Life e Companhia Top demais, vai ser top, tá? O Anderson Life vai tá fazendo essa live solidária pelo Youtube, né? E convido você, é o nosso convidado todo especial a participar, dá seu like aí, tá? Chega junto, tá? A partir das 18 horas estamos juntos O Anderson Life, beleza? Beijo aí do seu amigo Tiago Staff juntamente com a ST Sonorizações Valeu!